É, aí é mais seguro mesmo. Eu caí com um pandone. Vou cair aqui ó, na casinha. Uma equipe inimiga tá caçando você. Mas já? Eu caço também. Elimine os inimigos pra obter informações. Vem caçar então. Todo mundo procura. Você tá arrumando treta velho. Aí sim com essa pistolinha. Oxi. Sai, 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 sai. Desgraça. Tá fumaceira. Vai, corta na cara aqui ó. Na cara, vai. Tô tirando o saco dele. Não, não, não. Não, que porra é essa aí? De novo não, é uma vez só acontece isso. Você obteve informações sobre a Operação Mônaco. O cara vem da porrada em mim, pai. Que porra é essa agora aí, mano? Olha, tem aquele outro sustinho, velho. Grande aliado no céu. Atrás deles. Tem cinquenta na onda. Duas carreiras de maconha contra. Meu Deus. Os titãs estão raivosos. Pegue a informação necessária e fuja. Todo mundo na zona segura. Uma carinha bugada. Eu achei munição aqui, mano. Pô, manda pra nós aí. Ó, munição. Munição, cara aí. Munição, cara aí. Eu acho que você obteve informações sobre a Operação Mônaco. Se prepare. Ó, mano, quem joga? Ah, mano. Ô, Kong, na moral aqui. Vai jogar pedra na cara do caralho. 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 Ah, não deu tempo. Tá velho aqui, mano. Não deu tempo não. Você já tá em ordem. Vamos lá. Vou pegar o cara do caralho. Ah, vai jogar o cara. 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 Ah, porra, Kong. Vai jogar o cara. Ah, vai jogar o cara. É só nós, mano. Quando nós tájuntos, o cara quer tirar. Você não tem informações do campeonato. Tentar o dedo nele também agora. Vamos aqui, ó. Seu cuzão. Aqui, ó. Vem trocar tiro com nóis aqui, seu cuzão. Vem. Vem trocar tiro com nóis aqui, seu cuzão. Vem trocar tiro com nóis aqui, seu cuzão. Pode respirar. Você despistou os inimigos. A Monarch viu o que você fez pra repelir aquele titã. O dispositivo squint titã é todo seu. O tempo do contrário, você virou. Algo aconteceu. O cara está vindo. Prova, zona segura, vista cara. Embora dá pra tirar nos dois. Temos informações foda. Pró. Não atrapa. Mocê é que não atrapa o gajo. Nós não atrapa. Ah, nada não, otário. Tá atirando só na cabecinha dele. Temos informações, Fona! Olha a galera, aqui ó. Munição aqui! Tá debaixo, tá debaixo pra não morrer. Aonde tá o cara? Não, a caixa de munição. Eu quase peguei na caixinha no momento. Pô, eu já peguei já. Temos informações, Fona! Tô perfeito no terreiro, pressa! Ah, vem corre, vem trocar com nós, pai. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Lá, 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 lá pra correr mais rápido. Lá, lá, lá pra correr mais rápido. O cara tá em cima do burro. Caralho, filha da puta. Bora, 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 bora. Vem, Jablau, vem, Jablau. Força aqui. Bora, vamo, vamo, vamo. Bora, caralho. Vai fugir, vai fugir, vai fugir, vai fugir. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Não, vai morrer aí. Vou voltar de novo. Meu Deus do céu, vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer. Soldado mesmo que tá pra trás não, porra. Acha um kit médico. Ó, o bicho tá, tá uma agulha, filho. Eu tiro e não... Colocou o carro que atirou. Eu tava com a caixa de armamento lá, mano, porra. Eu tô com a caixa de armamento aqui. Seguei, ó. Vou jogar no centro ali, ó. Até o Radinho. Ah, o Radinho também. Ó, tô... O Radinho fica com você, Deide. Cê volta com o Radinho. E é? Ó, bicho. O caixa de armamento tá aqui, ó. Cai lá na frente, pô. Joga lá. Aqui não vai dar, não. Aqui dá, cara. Olha o que eu joguei aqui. Tá louco? Ah tá, cê tá longe de mim. Ó, até caixa de armamento eu achei aqui nessa porra. Vão pra nova zona segura. O caixa tá se aproximando. Ih, cara, quem caiu? Ajuda eu aqui? Eu. Ô, o caixa. O rapaz vai te ajudar aí. Você já tá aí, ó. Ah. Eu, viu? Como é que as coisas é? Eu não deixei ele lá pra trás e ele agora não me deixou aqui pra trás, viu? É isso aí, cara. Vai, velho. Vai, velho. Eu acho que eles estão aqui. Ó. Ó. Você obtém informações sobre a Operação Honor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mm. Vamos lá. E agora? Vamos lá. Pega essa porra! Olha o cara ali agora! Oh, perdeu o cara aí! Cadê? Tô vendo, não dá pra rasgar ele! Ah, mano! Os caras jogaram um pouco em mim, mano! Ah, velho! Fudeu! Morri! 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 Pada! Morri! Nossa, peguei rebaixa esse! Você recebeu mais uma chance! Vai lá! Tô com o raidinho aqui, ô Chapolin! Ah, não! Puxa o... Puxa o Link, carai! Ai, pega! Ai, quase que eu morri pro raio, ó! Passa um olhar aí, ô Pandelvani! Não, aqui eu não tô vendo ninguém! Aqui não tem nada também! Cuidado! O Kodzilla tá indo na sua direção! Caralho, mano! O Kodzilla tá... Ah, vai tomar no cu, Kodzilla! Tá tirando aí, mano! O Kais tá chegando! Marcando nova zona segura! Oh, os caras tá perto do Kodzilla, cara! Por isso que ele tá jogando toda hora aqui, mano! Olha lá! Os caras tá ali, ó! Eu vi ele droppando de... De PQD! Alá! Indo na direção do inimigo! Calma, cara! Fiz tanto pra ninguém aqui embaixo, não, hein! É, só pra eu pegar o ataque, né? Com esse dispositivo, de tanta cara, onde e quando você quiser! Nada mal! Só droppei em HS nele agora! Ó, tem cara aqui, ó! Seguindo! Olha lá! Tô caixa de prisão aqui! Tô caixa de prisão! Tô caixa de prisão! Tô caixa de prisão aqui! Se der munição, tô caixa! Se der munição, tô caixa! Tô caixa de prisão aqui! Eu preciso de arma! Se prepare! Corre! Vai, Kais! Fica aqui! Amei! 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 Pra tomar fogo também! Você direcionou o dispositivo Spring! O policial atacará o fogo do Marqueiro! Amei! 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 Caralho! Vou pegar a alerta vermelha, velho! Vai salvar demais a alerta vermelha! Não! Não! Nossa! Ah, velho! Aí trollou, mano! O cara toda hora jogando bagulho mais aqui, mano! Filho da puta do caralho! Ah, destruiu a caixa, velho! Olha que filho da puta, mano! Ah, mano! Aí trollou comigo pra caralho! Vai tomar no cu, viado do caralho! Eu tô com taxa de armamento aqui, pô! Mas de novo! Eu tô com taxa de armamento aqui, pô! Quem é que esse cara tá jogando em nós, será, velho? Não, deve ser o bug dos... Tá caguejando aí, pô! Ai, 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 ai! Da esquerda, da esquerda! Tá roubando ali, não parece! Os inimigos montaram uma... A termita lançada! A termita quase me pegou! A termita é minha, pô! Ah! Colega de esquadrão remobilizando! Abatidos! Agora é tudo ou nada! Resurgência indisponível! A termita se aproximando! Relocando a zona segura! Tá tudo bem! Espera um pouco! Pega aí! Pega esse lado aí! Achei! Na frente, na frente! Movimentação! Reposicionado! Não, correu, correu! Marca pra mim, marca pra mim! Só aqui, ó! Aqui, ó! No verde! Lançando com opção! Mano, joguei uma par de stun lá! Não peguei ninguém! Ó, ó! Deu pegar e rebassei agora! Vou pegar alerta vermelho! Tomara que dê tempo! Movimentação! Esse aí é meu! Esse aí é meu! Meu poder é esse! O cara está vindo! Ele é a área de vermelho! Se alguém mirar em mim agora! Ele ali! Seguindo! Ai, derrubei! Derrubei o montal! Cuidado! O Godzilla está indo na sua direção! Olha o raio! Cuidado! O Godzilla está indo na sua direção! Está pronto pra atacar! Ah, eu morri aqui dentro da casa, mano! Como assim? Tá tudo bem! Não dá nem pra ele aí! Pega a minha bunda! Tô aqui! Tô aqui! Se prepare! Corre! 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 O Raio nunca chegou! Tem os cara embaixo de vocês aí, mano! Já vi! Vou jogar nele! O Kong está indo para a sua área! Ó a nossa porta! É esse daí da porta de vocês aí! Do rosto aí, ó! Tranquilo! Corre! Corre! Atirando na gente Pegaram